Beleza galera, tudo tudo com vocês? Aqui quem fala é o Colibri e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, como vocês devem estar notando novamente pela thumbnail ou pelo título do vídeo, trazendo pra vocês mais um vídeo de CubeWord. E galera, antes de começar aqui a falar sobre o CubeWord, gostaria de agradecer bastante o feedback de vocês positivo nos últimos vídeos. Muito grato mesmo, pessoal. O canal deu uma boa crescidinha aí e tal. Então eu fico bastante contente com isso, ver o pessoal que vem chegando aí. Sejam muito bem-vindos ao canal. É claro, tem gente que chegou aqui por causa de Zelda, tem gente chegando aqui por causa de CubeWord. O pessoal, acho que é a maioria que tá por causa de CubeWord, então muitas vezes sempre que tem update, sempre vem alguém me avisar no Twitter. E eu gostaria de agradecer, vamos ver aqui o campeão que me avisou no Twitter, é sempre bom agradecer, né? O arroba fernando fky. Valeu fernando fky por ter me avisado que tem uma nova update do CubeWord. Valeu mesmo, cara. E galera, essa update aqui vai ser fenomenal. Uma coisa fenomenal, não tem o que dizer. Vocês me perguntavam muito isso. Que classes nós teremos no CubeWord? E essa update é a resposta. Sim, a resposta definitiva das classes do CubeWord. E eu vou dizer pra vocês quais serão. Primeiramente nós teremos o Warrior, depois o Ranger, o Spirit Mage e o Rogue. Eu tenho uma dificuldade pra falar Warrior. Às vezes eu dou uma enrolada em Warrior, Warrior, Warrior. É bem difícil. Tentem fazer um trava-língua com Warrior. Deve ser bem complicado. Então, pessoal, vamos logo para as classes do CubeWord. Primeiramente eu gostaria de falar pra vocês sobre o Warrior. O Warrior, na verdade, ele é um mestre em combate corpo a corpo. Típico de RPG. Usa armadura pesada, pode usar uma variedade de armas que incluem espadas, matelos, machados, escudos e um monte de outras coisas. Claro. Se você quiser ver as outras armas, eu vou começar a incentivar vocês, galera, a sempre frequentarem o blog do Wally. Porque lá é muito legal. Sério, vocês tem que dar uma olhada lá no blog do Wally. Tem muita coisa interessante. Tem um FAQ lá do CubeWord que eu vou trazer aqui pro canal também. Mas eu quero que vocês deem uma olhada lá no blog, porque eu quero incentivar vocês a acompanharem mais de perto. Porque sempre que algum de vocês me avisarem que tem uma update nova no keyboard, eu falarei o seu Twitter e o seu nome aqui no vídeo. Beleza? Então vamos para a próxima classe. Ah, uma coisa antes, galera. Eu esqueci de mencionar que as classes terão duas variações de classes depois. Não sei se vai ter um level limite pra isso, mas... Os guerreiros Wally poderão virar Guardians ou Berserkers. Os Guardiões poderão ter o seu HP aumentado e também as suas habilidades de defesa. Já o Berserker, ele vai ter aquele frenesi de guerra. Sabe aquele modo porra louca e tal? São. Isso que ele vai ter. E o que esse modo, abre aspas, porra louca, fecha aspas, vai causar no Berserker? Vai aumentar o ataque speed dele e também o seu ataque. Então aí são as duas variações de classes do Warrior. Agora vamos para a próxima classe. O Ranger. Sim, galera. Uma das classes que eu mais estava esperando pra ver aqui no CubeWord. O Ranger. Então, pra que serve o Ranger? Ele vai derrotar todos os inimigos à distância. Eles podem usar armadura média. Nem tão fraca, nem tão forte. Mais ou menos leve assim. Você que joga MMO ou RPG deve conhecer esse tipo de armadura. E ele pode atacar com Bowls, que são arcos. Ou Cross Bowls, que são bestas. Então é uma classe que eu estou considerando muito utilizar durante o meu gameplay de CubeWord. E mais tarde você vai poder usar dois tipos diferentes de classe com o Ranger. O Sniper ou o Scout. O Sniper ele é especialista na mira e também em ataques a longa distância. Já o Scout eles são mais móveis e eles podem também ser muito bons ao ataque de média distância. Então se você gosta de atacar a média distância, não leva muito... Não é muito bom assim no ataque a longa distância. Você pode escolher o Scout ali que você vai jogar no meio termo. Se você já gosta do ataque a mais distância, ter mais accuracy, vá para o Sniper que esse é o seu lado, cara. Então vamos aqui para a próxima classe. E essa classe aqui, hein. Muitos de vocês estavam aguardando ela. E nós teremos o Spirit Mage. Então o que o Spirit Mage faz? Ele usa o poder de sua mente para controlar espíritos ou para caçar poderosos feitiços. É o que diz o blog. E em contraste com algumas outras classes, eles podem gerar esses espíritos por certo tempo. Eles usam armadura bem leve e podem usar Staff, sabe aquelas varas de mago? Ou Wands. Eu não lembro muito bem o que é Wands. Eu não lembro se Staff é a vara de mago ou se Wands é Wands ou Wands. Os manjadores de inglês irão me corrigir nos comentários que eu sei. O que os Spirit Mages podem fazer? Eles podem utilizar Fire ou Water Spells. Seriam feitiços de fogo ou de água. Os Fire Mages, que seriam os magos de fogo, eles têm a habilidade de jogar bolas de fogo. Ou Fire Boats, que seriam mais ou menos... O que seria um Fire Boat? O Fire Boat, galera, eu não sei exatamente o que é, mas é algum tipo de feitiço de fogo que ele tem algum... Ele é bem diferente da bola de fogo. Eu acho que ele é mais um raio de fogo, alguma coisa do gênero. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Vocês aí que curtem mais jogar de mago e tal. Podem deixar nos comentários o que é um Fire Boat. Quero definir o que é um Fire Boat, galera. Essa é a missão de vocês nesse vídeo. Me digam o que é Fire Boat. Já os Magos de Água. O que eles podem fazer? Eles podem castar Water Drops. Seriam Cachoeiras. Water Splashes. Um Splash de Águas. E eles podem curar seus amigos. Eu não sei muito o que tem Água com Curar Amigo. A relação que existe entre Água e Curar os seus Aliados. Mas, fazer o que, né? E por último, uma das classes mais interessantes do jogo. Se você acompanha o meu canal há algum tempo, você deve saber que eu sou muito fã de Stealth Gameplay. Eu tô muito ansioso pra jogar Dishonored. Esse vídeo aqui vai estar saindo na quarta-feira. Quarta-feira lá pelas 6 da tarde. Então... Eu... Desde o começo do meu canal, galera. Desde o começo do meu canal, vocês devem saber que eu sou fã de Stealth Gameplay. E o Dishonored, que é um jogo que eu quero jogar bastante, engloba esse modo de Stealth. Eu acho isso muito legal. E é sobre isso que a nova classe do que o World também vai tratar, que é o Rogue. Eles são personagens furtivos. Eles são especialistas em furtividade, roubar e ataques rápidos. Sim, você pode roubar, aparentemente, os itens de algum adversário e tal. Eu não sei ainda muito bem como é que vai funcionar isso. Mas, em breve, nós teremos mais informações. Eles usam uma armadura média, do mesmo jeito que o Ranger. Eles podem usar adagas, armas de punho ou longswords. Seriam espadas mais longas. O Wall-E também está pensando em adicionar algumas shurikens ou algum tipo de arma de lançar. Se você gosta de COD, você também está pensando em Froyknife, Froyknife, Froyknife. Mas, não. O Rogue pode se especializar em duas coisas. E as duas eu acho que são muito interessantes. E eu vou considerar em quais delas eu vou me especializar como Rogue. O assassino ou o ninja. O assassino pode encurralar seus inimigos usando Stealth Ataques. Nada demais. Mas, claro, muita furtividade. Eu sempre sou muito fã disso. E os ninjas, eles são especializados em Evasion. Evasion, na verdade, galera, é evasivo. Então, ele vai ter muita chance de esquivar dos ataques. Vai poder dar contra-ataques. Contra-ataques. Viram? Então, eu acho que vai ser uma classe bem interessante. Os Rogues. Eu estou pensando se você é assassin ou ninja. Porque eu sou muito fã dos dois. E nós teremos, em breve, um pouco mais de detalhes. Sobre essas novas classes, galera. Claro, não teve muito o que falar sobre as classes. Foram coisas bem pequenininhas. Mas eu acho que já deu pra saciar um pouquinho a vontade de vocês verem que o... Que o Board Vídeos. Eu ia falar que o Board Vídeos. Maldito em inglês. Vídeos de que o Board, é claro. E, galera, eu vou pedir como sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha. O seu favorito. Porque a sua avaliação é muito importante pro canal. Também não se esqueça de deixar seus comentários aí o que você achou do vídeo. Isso também é muito importante pra mim. Críticas, sugestões, qualquer coisa. Podem deixar aí nos comentários. É claro. Não esqueçam de se inscrever aí em cima do canal. Pra receber as próximas Updates de vídeos de Cube World. Vídeos de Team Fortress 2. O meu segundo canal. Sim, pessoal. Eu tenho um segundo canal que sempre está na descrição dos vídeos. Por isso que eu falo pra vocês. É muito importante ler a descrição dos vídeos. Porque é algo muito importante mesmo. Sempre vai ter links interessantes lá pra vocês. E links interessantes nem tanto. Mas informações. Tudo que eu falar no vídeo. Pode ter algum link na descrição. Então, sempre acompanhe a descrição. Link pro meu segundo canal. Informações do meu PC. Meu Twitter. Tá tudo aí na descrição, galera. Não se esqueçam disso. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui! Fui!